E o presidente, agora são 7 horas e 13 minutos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um longo discurso nesta terça-feira para falar sobre a guerra na Ucrânia. O principal anúncio foi que a Rússia vai suspender a sua participação no Tratado de Redução de Armas Nucleares, conhecido justamente como START. Putin ainda ameaçou realizar novos testes nucleares. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, reagiu e disse que o apoio dos Estados Unidos e dos outros aliados à Ucrânia não vai esmorecer. Ele está em Varsóvia, na Polônia, um dia após uma visita surpresa à Kiev. Ele caminhou, inclusive, por Kiev ao lado do presidente ucraniano. Quem também está sendo colocado no foco do conflito é o Brasil. A posição de neutralidade de Lula em relação à guerra e o anúncio de uma viagem do presidente à China geraram preocupação dos diplomatas japoneses em Brasília. O embaixador Yaji Teiyuji disse que enxerga um alinhamento do petista com a Rússia e a China, principalmente após o Brasil ser negado envio de munições e também de carros de combate de guerra para a Ucrânia. Bom, vamos lá. Esse assunto da guerra da Ucrânia, eu me lembro quando um ano atrás, numa cobertura aqui da Jovem Pan, havia toda uma expectativa de que seria um conflito rápido. Não, não foi um conflito rápido, até porque o conflito ainda existe. Sobre a questão da neutralidade brasileira, que também foi, de alguma forma, manifestada pelo próprio presidente Bolsonaro, e aí a gente vai ser junto no debate aqui, a pergunta é, como que o Brasil poderia se envolver nessa questão? A neutralidade não é o melhor num aspecto como esse? Porque nesse aspecto, curiosamente, aliás, você não vê o Lula reclamando do Bolsonaro, porque ele tem uma posição muito semelhante. Embora lá atrás o Bolsonaro resolveu com a Rússia, aliás, o envio de tanques, navios tanques de combustível, resolveu a questão dos fertilizantes também, porque os Estados Unidos também resolvem uma série de problemas por debaixo dos panos, embora publicamente vai lá e reclame da Arábia Saudita, mas, enfim, tem uma relação amistosa com a Arábia Saudita numa região do mundo que é extremamente quente do ponto de vista geopolítico como Oriente Médio. Alan, vamos lá, começo contigo. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação à guerra Rússia e Ucrânia, não tem santinho aí. É uma briga entre duas esquerdas, uma esquerda progressista globalista e uma outra esquerda ligada ao socialismo soviético. O Putin é errado de ter invadido a Ucrânia, sem sombra de dúvidas, mas os Estados Unidos também têm a sua parcela de tudo que criticou a corda até o limite, provocou esse conflito. Desde 1992, havia um acordo de não expansão da OTAN para o leste europeu, para as antigas repúblicas soviéticas. Isso não foi respeitado. Em 2008, no commitment em Bucarest, na Romênia, o ministro das Relações Exteriores na Rússia foi categórico. Ele disse o seguinte, se vocês insistirem com a Ucrânia ou Geórgia na OTAN, é uma linha vermelha que vocês estão cruzando. Então, não estou dizendo que o Putin está certo. O que eu estou querendo dizer é que havia uma lógica e uma previsibilidade nesta guerra. Não é à toa que sete intelectuais de ponta, eles previram que ia acontecer essa guerra. Em 2014, o conflito escala. Tem o acordo de Minsk, na região ali do Donbés, que deveria ter uma autonomia. Esse acordo não é respeitado pela Ucrânia. Vai vendo que não tem nenhum santo nessa história. E aí, eclode a guerra. A guerra vem à tona. E quando um país faz fronteira com uma superpotência militar, infelizmente, e assim é o mundo real, a sua soberania é limitada. O México não pode fazer o que ele bem entender, o acordo com China, com Rússia, porque ele faz fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais iriam permitir isso. O Canadá, idem. E assim também com a Rússia e a Ucrânia. E quem é que justamente trouxe alguma estabilidade naquela região, e não só naquela região, no mundo? O Trump. Porque o Trump, ele, todo mundo acha que ele trouxe estabilidade porque ele falava grosso, porque ele ameaçava. Não. O Trump trouxe estabilidade porque ele era um excelente negociador, um empresário, um homem de negócio, com visão do mundo real. E ele, como um homem de negócio, ele sabe qual risco vale a pena correr ou não. Qual briga eu vou comprar ou não. Então, peraí, pra que comprar essa briga com a Rússia? Historicamente, não era interessante para os Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, né? Europa, Europa Ocidental. Ásia é muito importante. A região do Japão, Coreia do Sul para os Estados Unidos e Oriente Médio. Para que eu vou entrar nessa? E tem um monte de países que não fazem parte da OTAN. Mas não foi assim, e veja a mudança da política externa com o Biden, né? Biden, Kamala Harris, né? Se pegar o trio lá, Biden, Kamala Harris e Nancy Pelosi é um desastre, né? A linha de sucessão americana é um desastre. E alas do Partido Republicano também apoiando isso. O Deep State norte-americano, a burocracia dos Estados Unidos também apoiando isso. Mas existe uma direita nos Estados Unidos, uma direita conservadora, que é contra essa posição mais belicosa dos Estados Unidos, instigando esse conflito também, né? E o Trump faz parte dessa linha. Como âncora da Fox News também, o Tucker Carlson faz parte dessa linha, e outros intelectuais aí também são contrários a isso. Dado essa complexidade toda, Piotr, o Brasil, ele não tem que se meter nisso daí, não. Ele tem que falar, olha, sou contra a guerra, como o Bolsonaro fez. Sou contra a guerra, vocês não devem brigar, soberania, e sai pela tangente. Por quê? Porque a gente tem que defender o nosso interesse de maneira bem pragmática, né? A gente tem muito a perder. Veja que a gente é dependente dos fertilizantes da Rússia. Então, ficar contra a Rússia, a gente vai arcar com isso daí também, né? E o mundo é dependente do agronegócio brasileiro. E o mundo é dependente do agronegócio brasileiro. E veja, o que eu acho que é uma estupidez da política externa norte-americana, é que a Rússia, embora seja ideologicamente, né? E é uma briga entre duas esquerdas lá, ideologicamente contrário aos Estados Unidos, mas na hora H, você precisou da Rússia na Segunda Guerra Mundial para derrotar o nazismo. Na hora H, você precisou. Seria impossível isso sem a Rússia. Para colocar a ordem no Oriente Médio, eu preciso da Rússia. Aí, esse pessoal que quer a Terceira Guerra Mundial, não é possível. O que eles fizeram? Eles jogaram a Rússia no colo da China. Aliás, a Rússia só sobreviveu economicamente e surpreendeu a sobrevida econômica que ela está tendo, surpreendeu mesmo o FMI. Por quê? Porque manteve uma porta de comércio com a China. Só um pequeno reparo. Não precisaram da Rússia. O erro de Hitler foi o mesmo de Napoleão. Ele invadiu a Rússia. No caso de Hitler, ele desrespeitou um tratado que ele tinha com o Stalin. Porque se ele nunca tivesse pisado no calo de Stalin, Stalin não estava nem aí para o que Hitler fazia. Mas ele quis enfrentar a Rússia e enfrentou os três generais. O general de distância, o general frio e o general fome. Os três generais que mataram Napoleão. Então, foi aquela questão. Os próprios inimigos procuraram a Rússia. Aí tem só um fator, Alan, que você falou que eu achei sensacional. Que é a questão do Brasil ser o celeiro do mundo, alimentar o mundo. De fato, é. Mas o Brasil precisa vender. Agora, se a Rússia quiser parar de mandar fertilizante, ela para. Agora, o Brasil não tem essa de querer parar de comercializar o seu produto do agronegócio. Não pode. Ele alimenta o mundo, mas se ele não alimenta o mundo, ele não come. A gente está num impasse mexicano com isso. É cruel. Quanto à neutralidade. Bom, quando o Lula lhe fala, pelos cotovelos e aos quatro cantos, que é difícil. Que ele é amigo da Venezuela, de Cuba. Que são, pare as humanitários internacionais. Não tem problema. É difícil você falar, ah, o Brasil é neutro. É uma guerra. Não. Ele é amigo fraterno de dois pares humanitários. Então, é difícil falar assim, ah, não, eu quero ser neutro. Eu sou o da paz. Difícil. E por outro lado, por conta desse tipo de declaração, é mais fácil você sustentar um apoio. Até porque o nosso alinhamento de governo é com pares humanitários e existe uma certa troca comercial com a Rússia. Mas o fato é que não tem efeito prático nenhum. O Brasil, não precisa falar... Quem tem medo do Brasil? A gente acabou de ver o presidente sair do litoral norte paulista e deixar dois milhões de reais. O que o Brasil pode ajudar num conflito Brasil-Rússia, se a gente não consegue dar teto nem para dois milhões de paulistas? Zé, vamos lá para falar desse assunto também, porque a coisa, parafraseando o que o Alan fez menção há pouco, a coisa ficou tão mais diplomaticamente complicada, porque os Estados Unidos estão mudando o eixo dessa guerra para colocar a China no meio dessa história. E aí, quando fala da China e parceria comercial do Brasil com a China, a coisa fica ainda maior. Você se lembra na discussão, por exemplo, do 5G, né? De que a tecnologia vem da China, não vem, enfim. No governo Bolsonaro, você tinha um grupo mais ligado aos Estados Unidos, que criticavam tudo que era da China, porque a China é comunista, enfim, essa coisa toda. Mas, neste caso da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos estão fazendo um esforço gigantesco de alterar o eixo da guerra, e alterando o eixo da guerra, hoje, sinceramente, a guerra da Ucrânia é mais uma guerra fria entre Estados Unidos e China do que propriamente o embate entre os dois países mais envolvidos ali. O que faz com que, obviamente, do ponto de vista diplomático, o Brasil tenha que tomar ainda mais cuidados para tomar qualquer posição, Zé. Pois é, o grande embate internacional hoje é exatamente entre Estados Unidos e China. Eu ando perguntando a alguns especialistas sobre exatamente essa situação. Eu entendo que a China já é a grande potência mundial, e os especialistas dizem não. Os Estados Unidos estão atrás economicamente, mas detêm um poderio militar maior no mundo, detêm uma cultura de guerra e uma empatia mundial que a China não tem. Enfim, os Estados Unidos ainda representam aí a grande potência do mundo. Nesse caso aí, Piotr, eu queria falar sobre uma situação que me preocupa demais, desde o início. É a mínima, ainda mínima, mas é uma possibilidade de guerra atômica. Nos anos 80, Piotr, eu assisti um filme que se chama O Dia Seguinte, né? Que foi um filme retratado com bases científicas reais de uma guerra atômica. Retrata a vida de uma pequena cidade dos Estados Unidos sobre o que aconteceria em caso de uma guerra atômica. E eu entendo que esse filme, o dia seguinte lá, de 83, imagino que seja por aí, né? Ele mudou o ciclo da história, porque era o auge ali da Guerra Fria, e todo mundo imaginava que existia uma possibilidade real de uma guerra atômica, por qualquer palavra maldita ou interpretada de forma diferente. que foi o que o filme fez, uma interpretação diferente e a guerra acabou acontecendo. E dali se mostrou, de uma maneira, com dados reais, do que aconteceria passo a passo. Não é nem a explosão da bomba, que a explosão da bomba arrebenta tudo, mas os efeitos posteriores da radiação nuclear e assim por diante. E eu considero que aquilo ali mudou o curso da história e fez assinatura de tratados de não proliferação de armas atômicas, de redução do poderio nuclear de todas as potências, que agora, hoje, anunciou o Putin de que está rompendo com esse tratado com os Estados Unidos. O argumento dele é de que os Estados Unidos não deixam fazer a verificação que os Estados Unidos fazem na Rússia, por exemplo, né? Então, haverá uma nova corrida armamentista. O Brasil, exatamente por conta desse processo, colocou na Constituição a proibição de se fazer um artefato nuclear. Então, nós, os brasileiros, estamos desabrigados nisso aí. Além de assinar o tratado de não proliferação, e esse tratado foi o seguinte, quem tinha bomba, tudo bem, mas quem não tem, não pode criar. E o Brasil não só aceitou assinar esse tratado, como colocou na Constituição, um dos poucos, talvez o único país do mundo, que tem na Constituição a proibição de se fazer qualquer estudo sobre arma nuclear. Isso nos coloca hoje num plano bastante complicado, entre as potências, entre os países, né? Nós não temos esse poder de persuasão. E eu, tudo que vocês falaram aí sobre a trajetória e a escala dessa guerra, o que mais me preocupa é esta possibilidade. Repito, mínima, mas existe a possibilidade de uma guerra nuclear, o que deveria assombrar o mundo, né? E imediatamente procurar uma maneira de descartar 100% essa possibilidade. Zé, a inflação provocada pela guerra da Ucrânia já foi quase que com um efeito tão espraiada que foi a inflação provocada, primeiramente a inflação dos combustíveis, depois os alimentos, porque a Ucrânia e Rússia são grandes fornecedores mundiais de grãos, eu estou falando de trigo, sobretudo, que isso gerou um problema de desabastecimento e até problema de fome na África, porque parte do que vinha da Rússia e da Ucrânia era usado para fins humanitários. Sem contar os problemas todos dos combustíveis que nós resolvemos aqui com redução de CMS, enfim, mas a Europa ainda sofre o drama da energia, até porque quem fornecia energia barata na Europa era justamente a Rússia. E você vive exatamente de um problema hoje que nesse momento a gente percebeu o quanto que um conflito, que até, por exemplo, bem pouco tempo atrás, não tinha grandes implicações internacionais, só para se ter uma ideia, a guerra Irã-Iraque durou 10 anos e você não teve uma implicação internacional do ponto de vista de inflação, de ameaça de problemas com alimentos, como nós tivemos agora. É claro que qualquer guerra situada na Europa chama atenção, mesmo a guerra dos Balcãs tinha lá um problema, mas não na proporção que nós tivemos com efeitos econômicos. Porque quando você fala de efeito econômico, aí ele se espraia para o planeta inteiro. A questão nuclear, que a Rússia agora, e é exatamente esse ponto que nós estamos discutindo aqui, que ela se retira desse tratado de não proliferação, é uma ameaça que ela tem, ela faz nesse momento, ela deixa muito claro essa posição de que ela poderia usar qualquer atifato nuclear, óbvio que ela vai ponderar muito isso. Agora, do ponto de vista econômico, o estrago da inflação da Ucrânia foi gigantesco, da guerra da Ucrânia foi gigantesco no mundo, e todas aquelas sanções comerciais, econômicas do mundo na Rússia tiveram um efeito sim durante um tempo, mas do ponto de vista macroeconômico, Alan, me traga informações, a gente já está com... a inflação que chegou a 18 foi a 2 agora na Rússia, é isso alguma coisa? O PIB ia recuar e vai recuar muito menos, alguma coisa assim? É, o PIB, né, que havia uma previsão de cair, sei lá, 18, 20%, vai até ter um ligeiro crescimento, inflação também menor, enfim, a Rússia conseguiu sobreviver, né, a Ucrânia foi completamente devastada, a população morrendo, a economia também devastada, e aí o que eu vejo, por exemplo, nessa administração Biden, em nenhum momento houve uma tentativa de chamar para negociação, e não escalar o conflito, não, eles vão dobrando a aposta, né, e veja na questão do Gaza a que ponto que chega, a União Europeia e aí a Alemanha fala, não, tem que dobrar as sanções, tem que fazer isso mesmo, só que eles vão ficar sem gás, eles esquecem do mundo real, é o burocrata lá tomando uma decisão, esquecendo que, bom, se eu esticar muito a corda também, não negociar, eu vou ficar sem gás. É, óbvio que, óbvio que... Olha a complexidade, Pioto, da coisa, além dos impactos de vida que são lamentáveis e ninguém tenta negociar, pelo contrário, vão escalando, até chegar nesse ponto de um país falar, não, vem cá, eu tô fora do acordo de arma nuclear. E os impactos econômicos para milhares de pessoas aí? Porque é pobreza, e pobreza mata, porque gerou uma inflação mundial devido ao aumento do preço de commodities, não só o petróleo, o petróleo é o mais emblemático, né, que atingiu um novo patamar de preço, porque a Rússia era uma grande produtora de petróleo, mas uma série de commodities metálicas também, encarecimento da produção isso, encarecimento do preço de alimentos, então isso leva à pobreza. Então, muitas vezes, esses burocratas desses países vão tomando decisões, né, e esquecem de combinar com a realidade, enquanto isso, os elencios que lá pousando na vogue e tal... Pra ser extremamente justo, o que nós temos ali, o Alan fez menção um pouco antes, você tinha ali um acordo de não avanço das fronteiras da OTAN nas proximidades do território russo, esse acordo foi quebrado e depois tivemos uma invasão de um território soberano, no caso da Ucrânia, bom, a gente vai ser muito justo. a Ucrânia está humilhando a OTAN. Isso. Essa saída de você está humilhando a OTAN, fala, olha, OTAN, e aumentando o risco. Se o papel acabou. Não, e essa coisa de não perceber o mundo real, porque, eu vou colocar aqui um ingrediente, será que a administração de Joe Biden teria sido tão irresponsável assim, a ponto de, não quero manter um acordo, porque está na cara que o presidente Donald Trump chegou para o Putin e falou assim, qual é a sua reclamação? Ele disse assim, olha, não quero a OTAN nesses dois lugares e um deles envolvia a Ucrânia. O Biden, o Trump olhou e falou assim, esse é seu preço? Quem manda na OTAN são os Estados Unidos e não vai acontecer nada. Tanto que não aconteceu nada. Perfeito. Sobe o Biden, dentro dessa lógica progressista democrata, foi lá e falou assim, não, o que é isso? Porque o discurso, a narrativa convence, eles vivem de narrativa como você fez menção, Alan. E daí, dobrou uma aposta. Só que eu tenho hoje um drama humanitário que, independentemente do ucraniano que tem todo o direito de reclamar de qualquer invasão russa, olhando pelo lado da soberania, mas o estado em que aquilo chegou de destruição, se a Rússia vai pagar ou não por essa destruição, é um assunto que vai ser discutido lá na frente. Mas eu tenho hoje um êxodo gigantesco de ucranianos que estão morando na outra parte da Europa porque não podem voltar para suas casas, um problema de custo de reconstrução e da realidade ucraniana que é gigantesco, e isso tudo simplesmente foi deixado de lado em nome de o que você falou. Ninguém pensou num acordo? Tudo bem, vou fazer acordo com a Rússia agora e depois ela pode aumentar. Tá, mas tudo bem. Uma tentativa. Geopolítica não é de graça. Exatamente. E ela custa caro e você corre muitos riscos. Agora, a escolha não foi a melhor. Eu não sei se a outra teria algum benefício, mas essa não foi boa. E o beligerante, o fascista era o Trump. Quando o mundo teve mais estabilidade geopolítica, quando ele falava o seguinte, o que interessa é a América para os americanos. O dono do maior exército do mundo disse assim, não vamos à guerra, não vamos à guerra e pronto. Exatamente, é isso. E, bom, porque estava muito na cara que ele tinha feito um acordo com o Putin. Para mim ficou muito evidente porque ele é um negociador, ele sabe qual risco vale a pena. Mas qual é a narrativa? A narrativa é que o Putin acordou de mau humor, esqueceu todo o contexto, né? E aí ele acordou de mau humor e falou o seguinte, bom, eu vou invadir a Ucrânia aqui. E essa narrativa, ela é vendida como se o Partido Democrata norte-americano estivesse preocupado com liberdade. Partido que defende passaporte sanitário está preocupado com liberdade? A grande questão é que a gente está indo dormir hoje com uma ilusão a menos. Ontem a gente dormia com uma ilusão a mais. Que ilusão é essa? Vamos às ilusões. O direito internacional. O direito internacional é uma grande ilusão. Você só fala em respeito às regras de direito internacional quando você está falando com democracias maduras, racionais. Agora, quando você tem regimes que não são democráticos e a Rússia não é, dentro de uma sociedade internacional, não importa se está dentro do pacto, fora do pacto. a falar ah, eu estou dentro do pacto. Isso é uma ilusão. Essa é a ilusão. Porque para aquele regime que não é democrático, que não tem que prestar conta para ninguém, tanto faz, como tanto fez, ele se valer de armas nucleares estando dentro ou fora de um pacto internacional. A gente está indo dormir sem uma ilusão. Esta é que é a verdade. é uma ilusão que se desfaz. A mesma desilusão tem a mesma natureza de desilusão, por exemplo, esse pensamento que ah, o Brasil agora voltou a ser um player no cenário internacional. O Brasil agora voltou a ser um país importante. Que importância? Lula foi até o Biden queria resolver também a essa crise de guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele lá na China qual que era o objetivo que estava sendo declarado, né, sempre, em todo momento que ele ia resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí o que aconteceu ontem? Os Estados Unidos apoiaram a Ucrânia e a China apoiou a Rússia. Que papel é esse no cenário internacional do nosso governo de bobo da corte? Até porque também as declarações dele iniciais, vamos colocar os dois numa mesa de bar, tratar geopolítica em conversa de bar, desculpa, né? O Piotr, eu acho que ele acredita nisso. Lembra do simbolismo que eu fiz menção agora há pouco? A história do simbolismo, um presidente da república representa uma nação e não pode sair. Bom, enfim, tudo bem, ali ele era só um candidato, mas enfim. Vem cá, o Stalin, vem cá, Hitler, vamos lá, não vamos fazer guerra, vamos resolver uma cachaça. Mas aí a gente volta no ponto de ontem, quer ver? Quando a gente fala que educação transforma, é isso, quando você conhece a história, quando você estuda a história com afinco, quando você não tem preconceito, quando você não quer fazer esse revisionismo estúpido da história, o sujeito está aqui hoje sentado no ar-condicionado, tem 18 anos ou 17, ou tem os adolescentes de 40 também, como diz um amigo meu, Luciano Pires, mas vamos lá, adolescente de 40 anos, é uma desgraça, vamos lá. Aí o sujeito quer julgar o que Napoleão fez, ele quer julgar o que Cristóvão Colombo fez, ele quer julgar o que os países... Calma, você pode estudar o que eles fizeram, mas você não pode dizer se eles estavam certos ou errados naquele momento. Hoje você chega à conclusão de que você, óbvio, aquilo foi um genocídio com as populações originárias, tá, mas você quer mudar tudo, porque aí você vai ter que sair de onde você está morando, porque quando você está morando provavelmente em uma oca. Sabe? Então quer dizer, esse, esse, eu chamo isso de infantilóide, né, essa infantilidade pra julgar a história, aí você não aprende com ela, provavelmente vai cometer erros similares no seu momento, sem beber na fonte do conhecimento. Aí você chega à conclusão de que não, chama os caras ali, põe na mesa do bar, toma uma branca, uma fantástica, uma breja, eu falo assim, Piotr, imagina o eu do futuro, eu crio um crime que levantar a caneca com a mão esquerda é um crime muito grave. Eu inventei hoje, aí eu olho pro passado, vejo as fotos, olha, meu bisavô, um criminoso. Você cria um crime hoje, uma modalidade criminal hoje e julga o passado por uma coisa que não existia, é o caso do genocídio. O genocídio só tem sentido dentro do contexto da civilização, que tem, que tem esta ideia de dizimar um povo a partir do momento em que a filosofia cristã empresta ao ser humano e aos povos a categoria de pessoas, titulares de direitos e garantias fundamentais. Porque lá na antiguidade, quando os povos faziam guerra, você não fala em genocídio, porque era natural. Cada povo tinha o seu Deus. O povo inimigo não tinha a mesma categoria, eles eram demoníacos de um Deus, outro que não podia prevalecer sobre a face da terra. A mesma coisa com os povos originários. A bula do Papa Paulo VIII, se não me falha a memória, que ele diz que os povos originários das Américas, eles têm alma e, portanto, devem ser considerados pessoas, é posterior a Colombo. Portanto, os descobridores barra dominadores da América, eles não tinham olhos para os povos originários como se eles fossem pessoas. Parece bobagem, mas não é. Essa construção de universalidade da pessoa para todos os seres humanos da face da terra começa com o cristianismo e vai atingindo pouco e pouco a partir do século XVI corpo. Então, até o século XVI, você olhava para povos diferentes, as pessoas não se viam com os mesmos direitos e garantias. Até porque não existia esta ideia de um direito fundamental a todos os povos da terra. Agora, Piotr, rapidinho, o que eu acho mais cínico nessa história toda, vai lá, o Partido Democrata ou membros até do Partido Republicano e falam o seguinte, olha, é um crime de guerra. Bom, e os Estados Unidos invadiu o Iraque da maneira que se deu? Também não foi um crime de guerra? Dando as costas para o Conselho de Segurança que ele perdeu, ele perdeu de 4 a 1. E não tinham armas, no final das contas, não tinham aquelas armas de destruição em massa. E aí, não foi um crime de guerra? Exportar a democracia à força e é impressionante como as pessoas embarcam nessas narrativas. Então, vai lá, o Biden faz todo esse espetáculo e o Obama em relação à Primavera Árabe patrocinou grupos insurgentes e a situação ficou muito pior do que aquelas ditaduras horrorosas, mas conseguiu piorar ainda mais com o caos que foi instaurado naquela região, né? Então, assim, é muita narrativa, né? Tem que entender mais a realidade. Em nome do bem. Em nome do bem. Do amor. Da liberdade, da democracia. Não, do amor era no programa do Silvio Santos domingo, não é? Não era Zé, você lembra desse? O Zé assistia a namoro da TV, poxa vida. Eu também, vai, mas o Zé assistia mais do que eu, ele entendia mais do que eu, porque eu era criança ainda. Ei, Zé? Olha, esse debate sobre as relações internacionais, ele é muito próprio, muito atual, né? Porque nós fomos para uma globalização de uma forma muito rápida de produtos. Hoje, a gente vê que a globalização está sendo discutida. política, nenhum veículo no Brasil, ele é produzido mais do que setenta por cento aqui. Eu tinha números aí de que o veículo mais nacional, ele tinha quarenta e seis por cento de produto brasileiro, o resto era importado, banco de um lado, pneu de outro e assim por diante, né? E veio o grande debate, olha, é preciso globalizar o ser humano. Era o senador Cristóvão Buarque, dizendo, olha, se o mundo está sendo globalizado, nada mais justo do que globalizar o ser humano, ou seja, é de certa forma até acabar com essas barreiras de entradas de pessoas em vários países. E aí veio a pandemia e nós descobrimos que importávamos noventa e sete por cento dos insumos hospitalares da China e não é só insumos hospitalares, a gente estava dependente de chip, de de um monte de coisa e a partir daí ainda não entramos nisso, mas eh estamos encaminhando isso aí para fechar de novo ou pelo menos ter a segurança de que produzimos algumas coisas mais caras, mas temos a a possibilidade de produzir internamente. Se nós aqui no Brasil pensamos assim, outros países também estão pensando. Então veja bem, tudo que nós falamos aí de tratados internacionais e de relações internacionais, agora diante da pandemia e desta guerra na Ucrânia, que como o Piotr falou, eh eh provocou uma inflação mundial muito grande, o transporte ficou mais caro, eh raro, era difícil de encontrar navios, cargueiros para transportar cargas e quem vendia eh não recebeu dinheiro porque não entregava, ou seja, desorganizou o mundo. A partir daí, novas bases das relações internacionais estão sendo construídas e é assim mesmo, devagar, 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 mas a tendência que eu vejo é acabar com aquela ideia de globalização total. Todos viram que é muito perigoso, como por exemplo agora a Europa dependendo do gás da Rússia, né? Eh 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 todo mundo agora vai pensar duas vezes antes de se colocar de uma forma tão dependente diante diante de outros países. E aí em qualquer área essa dependência.